Segundo Reis, capítulo 8, está escrito assim Falou Eliseu, aquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo Levanta-te, vai com os da tua casa e more onde puderes Porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por sete anos Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus Saiu com os da sua casa e habitou por sete anos na terra dos filisteus Ao cabo dos sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteus E saiu a aclamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo Conta-me, peço-te todas as grandezas, as obras que Eliseu tem feito Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto Quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras Então disse Geazi, ó rei meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida Interrogou o rei e a mulher e ela lhe contou tudo Então o rei lhe deu um oficial, dizendo Faz e restituísse-lhe tudo quanto era seu E todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora Amém? Amém! Glória a Deus! Pode tomar o seu assento Amados, para entender este capítulo aqui de 2 Reis 8 Nós teríamos que voltar alguns capítulos antes Lá em 2 Reis 4 Quando Eliseu fazia suas caminhadas proféticas e missionárias com o seu moço Geazi E nós sabemos que Eliseu é o sucessor de Elias E Eliseu, todas as vezes que passava em Sunem Ele chegava na casa da Sunamita A porta era aberta, a casa era aberta e ele comia pão Está escrito que ela ofertava pão Na vida do profeta e na vida do moço Todas as vezes E um dia ela diz assim para o seu marido Vamos construir um quarto E nesse quarto vamos colocar uma cama Vamos colocar uma mesa Vamos colocar uma cadeira E vamos colocar um candeeiro Para que todas as vezes que o profeta passar por aqui Ele fique conosco Interessante que ela era rica A Bíblia fala que ela era rica Tem uma tradução disso que ela era grave Essa expressão grave que ela era riquíssima Agora, se ela era tão rica Se ela era riquíssima Por que que ela não constrói uma casa do lado da dela Em vez de construir um quarto Por que que ela não constrói uma casa no fundo Por que que ela não constrói uma casa na frente Ela quer construir um quarto Só que Eliseu, irmã Cecília Representa Deus Se ela constrói uma casa Eliseu ia ficar fora da casa dela Mas quando ela constrói um quarto Ela traz Deus para dentro da casa dela E Deus ama se revelar em quarto Porque quarto Porque quarto fala de intimidade Cama fala de altar Mesa fala de altar Cadeira fala de descanso E candeeiro fala de luz Para iluminar o lugar Então ela estava dizendo Então ela estava dizendo Eu quero um altar No quarto do profeta Que é mesa Eu quero um altar Que é cama Fala de intimidade Eu quero uma cadeira Que descanso Mas quarto tem que ter luz Para iluminar o ambiente Tem muita gente Que não sabe A pessoa fala assim Eu não sei o que fazer Faltou luz Não sei para onde ir Ela não está enxergando Porque quando tem luz Você sabe para onde vai Quando tem luz Porque a tua palavra É lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho Diz o Senhor E aí Quando ela faz isso Ela mexe lá em cima Gente Mexer aqui embaixo Não tem efeito Enquanto ela oferta pão Meu Deus Não mexe em cima Porque pão Qualquer uma oferta Quanto custa um pão? Cinquenta centavos? Setenta centavos? Deve ser vendo do pão Daquele lá na Bahia Aquelas bengalas Dois, três reais Não mexe lá em cima Mas quando ela Dá uma oferta de construção Ela vai além Ela faz o que ninguém fez Ela mexe com o céu E quando ela mexe com o céu Deus deixa Eliseu inquieto Eliseu fala Geazi Procura saber O que essa mulher precisa E Geazi vai vasculhar A vida dela E fala E ela diz assim Para Geazi Não preciso de nada Moro nessa terra Estou bem Eliseu diz Deve ter alguma coisa Que ela precisa Vasculha Faz uma CPI Da vida dela Aí Geazi Vai mais a fundo E volta E fala assim Ela não tem filho O marido dela Já está Veinho Já não tem Azeite na botija Ela não tem filho Eliseu diz Manda chamar ela E o que eu acho lindo Quando ela chega A casa é dela Mas o quarto é do profeta Ela chega à porta e para Ela não vai entrando De entrona Porque está na minha casa Não, não Ela para À porta e para E Eliseu diz assim Em nove meses Você Vai estar com seu filho Nos braços Escute Quem aqui tem promessa de Deus Levanta a mão Quem tem promessa Você sabe o dia Você sabe o dia Que essa promessa vai se cumprir Deus estava dando A data do cumprimento Deus está falando Se você mexer lá em cima Eu ponho data No dia Eu vou te revelar O dia Que eu vou cumprir A promessa na sua vida Se você fazer algo Que ninguém fez Se quer algo Que eu nunca fiz Faça algo Para mim Que você nunca fez E você mexe lá em cima E Deus Movimenta Aqui embaixo Move Céu e terra Para falar O que ele vai fazer Na sua vida Aí ela diz assim Para Eliseu Não mintas A tua serva Ela já estava Desiludida Porque algumas pessoas Passaram ali E prometeram E falaram Mas agora Era um profeta De Deus Era um santo Homem De Deus Ela bateu o olho E falou assim Ali vai Um santo Homem De Deus Porque santo Separado Homem Porque ele é humano E de Deus Porque ele tem Intimidade com o céu Ela engravida Barriguinha vai crescendo Vai vindo o desejo Natural de toda mulher grávida E toda mulher grávida Recebe um presente De Deus Deus aguça Paladar E olfato Ela sente cheiro Que ninguém mais sente E ela sente gosto Que ninguém mais sente E porque isso É para uma defesa Para proteger a criança Porque ela não pode Sentir qualquer cheiro E não pode comer Qualquer porcaria Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou colocar Dentro de você Uma semente de glória E você vai começar A sentir cheiro Até de pecado Vai começar A sentir cheiro Até de milagre Não vai comer Qualquer porcaria Não vai ficar Ouvindo qualquer coisa Não é qualquer mensagem Que vai fazer efeito Vai ter que ser Um alimento Que venha do pai Da criança Que é Deus O pai da criança Que colocou a semente aí Vai cuidar Dessa criança Até ela nascer Barriguinha cresce Criança nasce Lindo A casa está em festa É um homem E para o judeu Quando é filho homem É festa É aquela coisa Maravilhosa Aí está assim Que o menino Que o menino começou A crescer Só que todo Crescimento É perigoso Porque é Geralmente na fase Que estamos crescendo Irmã Mariana Que a gente Baixa a guarda É quando você está Crescendo Você deixa de vigiar É quando você está Crescendo Que você esquece De onde você veio Porque você está Crescendo E aqui está O perigo Crescer É bom Mas é perigoso Por quê? Está escrito Na Bíblia Tudo que José Colocava a mão Deus prosperava É a fase Perigosa Enquanto você está Na parte Debaixo Da pirâmide Ninguém te nota Ninguém te vê Ninguém te observa Ninguém te analisa Na medida Que você Cresce Na pirâmide O espaço Da sua movimentação Diminui Você não pode Mais em onde você quer Não pode Falar mais Aquilo que falava Não pode Vestir mais Aquilo que vestia Então você Agora é estudado Analisado Ponderado Visado Todos os olhos Estão em você E tudo Que você faz Tem que ser feito De forma Criteriosa Porque você Passou a ser Destaque Pirâmide Está no topo Da pirâmide Tome cuidado Todo crescimento É perigoso Dobre a vigilância Porque nessa fase A mulher de Potifar Chega e quer Assediar José E quase Que ele foi Se ele não larga a capa E corre Ele tinha ido Aleluia E aí a criança Começou a crescer E aí o pai Leva Irmão Luiz O menino Para a lavoura O menino Participa Da aragem Da terra Meu pai Como é que faz Meu pai É assim filho Aí vamos plantar Vamos E o menino Participa da plantação Lindo O menino Vê Toda aquela Plantação Crescendo E está assim Na época Da colheita Depois na sua casa Você lê Em 2 de Reis 4 Na época da colheita O pai leva O menino Para colher Quem aparece Ele Ladrão de sonho O menino tem Ele diz Ai Minha Cabeça Ai Minha O diabo Vem em forma De dor de cabeça O diabo Vem em forma De uma mulher Às vezes o diabo Vem em forma De um homem Às vezes Vem em forma De um evangelista Ou de um pastor Ou de um falso amigo Mas ele vem Porque Essa mulher Estava com um sonho Agora ele quer Roubar o sonho Dela O menino Vem Participou Na época Da colheita Veio uma dor Escute Deus está dizendo Aqui hoje Sabe por que Você está vivendo Essa dor Porque você Está indo para colher O diabo Já percebeu Que é tempo De você colher O diabo Já viu Que o pai Pegou na sua mão Você participou Da aragem Da terra Participou Da plantação Participou De tudo Viu crescer Deus falou Agora vamos colher O diabo Veio com uma dor Em você Algo Angústia Algo pesado Para te tirar Da colheita Que Deus já Preparou Para você E a sua família Colher Aleluia O menino Irmão Bruno Não entendeu Não era Para ele Sair dali Deus está dizendo Não saia Por causa Da dor A dor É a fraqueza Indo embora Se te mostrares Froxo Na hora da luta Sua força Vai ser pequena O diabo Quer tirar você Do campo Da colher Ele estava No campo Irmão Mariana Para colher E o menino Foi tirado De cena Por causa De uma dor De cabeça Ladrão De sonho Aí o pai Falou assim João Leva ele Para a mãe E chegando lá Está lá Depois está ele Na sua casa Segundo de reis 4 Meio dia Meio dia O menino Chega lá A mãe Põe ele No joelho E o menino Morre Essa mãe Orando Pelo filho E ele morre É uma mãe Ela é uma mãe Que sabe Receber os filhos Que estão com dores Bem-aventurados São os filhos Que tem uma mãe Que ora Bem-aventurados São os filhos Que tem uma mãe Que enxerga As dores Que ele vive E por que Que ele morre É Deus falando Mesmo que você Esteja orando Não impede Que o seu sonho Morra E Deus permite O sonho morrer Aí Qual era o natural Irmão João Pegar o menino E fazer o que? Enterrar Ela pega o menino E leva para o quarto Do profeta Por que ela não enterra? Deus está falando Tem gente enterrando Coisas que não é Para enterrar Não enterre Aquilo que Deus Te deu Mas morreu Clame Por ressurreição O que é para enterrar? Você não enterra A mágoa? Enterra A raiva? Enterra A culpa? Enterra Coisas que não edifica Enterra Mas o que Deus Te deu Está na bagagem A sua Lembra da cama Lembra da cama Que ela Combo Profeta É lá Que ela vai Pôr o sonho Dela Para esperar Ela põe o menino No lar Está doida? Está doida? Não é É normal É no caixão É velório Eu não pedi filho Eu não pedi Foi Deus Quem deu Esse filho Não nasceu Na mesa do inferno Como o filho de Davi Com Batseba O filho de Davi Nasceu na mesa Do inferno Fruto de um adultério Um assassinato Nas costas E Deus falou Essa criança Vai morrer E ele clama E a criança Não tinha nem nome Porque Deus Não dá nome Quando nasce Na mesa do inferno E ele clama E ele busca Jejua sete dias E aí quando a criança Morre Os caras falam Se a gente falar Que a criança morreu Nunca era Porque a criança Viva, doente Ele está Ele não come Aí ele ouve o cochicho Ele fala É morta a criança Ele fala É morta Aí Davi Se levanta Toma um banho Troca a roupa Se unge E vai adorar o Senhor Ele não reclama Menino morreu Chaco velhinha Ele vai adorar Eu sei que o Senhor Vive e reina Para sempre E naquele mesmo ano Naquele mesmo ano Deus deu Salomão Para ele A quem ele amou O primeiro filho Não tinha nome Mas o segundo Tinha dois nomes Salomão E Jezidias O primeiro dos filhos Significa pecado O segundo filho Significa perdão O primeiro filho Significa juízo O segundo filho Significa misericórdia Aí a criança Ela põe lá na cama Aí ela fala Para o servo Prepara o jumento Onde a senhora vai Fique em paz O marido fala Onde você vai Boa tarde do profeta Ele fala Mas não é lua nova Não é sábado O que aconteceu Ela diz Está tudo bem O filho está morto No quarto E ela diz Vai tudo Tem gente aqui Só Deus sabe como está Você pergunta Ele fala Com o coração trincado Vai tudo Tem gente que você encontra Só Deus sabe O que passou o dia inteiro E você pergunta Ele diz Vai tudo E ela diz Vai tudo Mas a alma Está dilacerada E conseguiu Vindo uma terça-feira Sabe porquê Que você veio Porque você sabe Que basta um culto Para Deus mudar Sua história Basta um culto Para Deus mudar Sua vida Deus não precisa De muito Basta uma palavra Você libera a palavra Agora A sua história muda No culto de terça-feira Porque Deus não escolhe Se é domingo Se é terça Se é quinta Basta eu tiver Dois ou três Presentes em meu nome Ali eu estou Me revelo Aí ela pega O juventinho E vai Ela vai subir Cinquenta quilômetros No Carmelo Eliseu está lá No Carmelo Por que que você Não quer subir No jumentinho Você imagina Aquele balangado No jumento E o jumento É jumento Não é cavalo Não é jumento No passo dele Sai dos problemas O fato de ter morrido Alguma coisa Na sua vida E você desistiu Por que jumento Porque jumento Aguenta peso Por que jumento Porque jumento Aguenta carregar peso Deus está falando Você ainda aguenta Carregar peso Você ainda aguenta Carregar essa igreja Nas costas Você ainda aguenta Carregar o grupo Nas costas Você ainda é a mesma É o mesmo Quando começou lá Que aguentava Carregar um grupo inteiro Você ainda aguenta Carregar sua família E falar Senhor Eu vou me pôr na brecha Por essa igreja Eu vou me pôr na brecha Pela minha família Eu vou jejuar Você ainda aguenta Passar uma madrugada Montada no jumento De oração Em favor de uma família Ou de alguém Você ainda aguenta Ficar 24 horas ou 12 No jumento do jejum Buscando a Deus Para Deus salvar seu filho Sua filha Seu marido Resgatar a vida Você ainda aguenta Ir no jumento Do louvor Verdadeiro E adoração a Deus Para Deus Ele libertar E quebrar cadeias Ou você falar É o povo que não quer mais É o que o povo é O povo é coração duro Não Falta eu e você Tem um povo morto Dentro de um quarto Tem um filho morto Dentro de um quarto Tem uma esposa morta Dentro de um quarto Ou um marido Mas está faltando Alguém falar Senhor Eu vou preparar O jumento da oração Do jejum Da leitura da palavra E eu vou subir O carmelo E só desço de lá Quando eu ver o milagre E lá vai ela Não tocou trombeta Ela não fala assim Só eu orando O povo não vem Só eu buscando Não é você que precisa de um milagre? Por que você carrega a gente? Não carregue Quem Deus não quer Que você carregue Para esse lugar Do milagre Deus chamou você Para a oração É, mas se ninguém Vendo, vendo também Só eu Mas Deus chamou quem? Deus chamou você Para o jejum É, mas ninguém quer jejuar Deus está chamando quem? Deus chamou você Para mergulhar fundo Nas escrituras E buscar uma revelação Nova no coração de Deus Mas ninguém quer ler Deus não quer saber Dos ninguém Deus quer saber De você Que ele está chamando É, mas Não foi ninguém Como? Você e Deus É a maioria? Glória a Deus Como que não foi ninguém? Mas só tinha eu Quem falou para você? E os anjos Que estavam no lugar? E a trindade Que estava lá? Eu nunca vi Deus revelar A coisa profunda Na multidão Ele chamava Pedro Tiago E João Ah, eu tinha três Tinha três? Só te mostrar Na ilha de Pátio Só tinha um E a maior revelação Linda do apocalipse Para uma pessoa Talvez Deus Queira te dar Uma visão apocalíptica Nessa última hora Mas você não consegue Ficar sozinho com ele Tem que ter a multidão Tem que ter muita gente Não, não Deus está falando Vem você sozinho Mas Senhor Eu chamei você E não vem ninguém Não é que não vem Eu não deixei vir ninguém Para vir só você Para eu me revelar Diferente para você Lá vai ela sozinha No jumento Sozinha Com a sua dor Sozinha Só ela E Deus Nem eles Eu sabia Só ela E Deus Sabia que o menino Está morto Poderia falar assim Pode desistir Deus dá o sonho Aí vai usar a frase de Jó Deus deu Deus tomou Deus está falando Jó é uma coisa Eu quero ver você Se manifestar agora Deus permite o sonho Morrer Para ver você se movimentar Deus permite o sonho Morrer Para ver se você acorda Deus permite ver o sonho Morrer Para ver se você vive Deus permite o sonho Adormecer Para você despertar Deus permite algumas lutas Para te tirar do lugar Da inércia Para ver você acordar Até na madrugada E falar Senhor Ou o Senhor faz E vai desandar tudo E Ele diz Clama-me Responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes e firmes Que não sabe Quando ela vai chegando De longe O profeta fala assim Olha quem está vindo lá A Tsunamita Ele fala assim Deus não me revelou O que ela tem Olha Ele é profeta Eu acho lindo Isso do profeta Eliseu Ele fala assim Deus Ele não inventa A profecia Eliseu Não vai inventar A profecia Pastor João Ele fala para a Giazi Deus me revelou Pergunta para ela Como é que está o marido Como é que está o filho Como é que está ela Giazi vai na frente Como é que está o marido Tudo bem Como é que está seu filho Essa parte dói É uma mãe Ei Estou falando de uma mãe Uma mãe Que está com o filho morto Como é que está seu filho Vai tudo bem E como é que está você Vai tudo bem Quando ela chega Diante de Eliseu Ela se joga Irmã Cecília E começa a chorar E aí ela disse Para Eliseu Para Giazi Ela não disse Porque Giazi Não pode resolver E ela disse A criança está morta Eliseu fala Giazi Não se distraia No caminho Não converse Com ninguém No caminho Tipo assim Não se distraia Você sabe Qual é a arma Do diabo Distração O diabo está usando Eu e você Só com reels E tiktoks E shorts Por causa da distração Toda pessoa Viciada em reels Tiktoks Não consegue ler um livro Porque está Nascendo a dopamina Do prazer rápido Isso é uma estratégia Do diabo Ele quer você Em vídeos curtos Porque a dopamina É liberada Na sequência Você não consegue Ver um vídeo longo De dez minutos Já é muito Para você Quem dirá Ler um livro E a Bíblia Nem pensar Porque você Não aceita O negócio É prazer rápido Mas não tem Propósito Prazer rápido Sem propósito É prostituição O que é É prostituição É alguém Que dá prazer Pro outro Por dinheiro Eu não sei O que aconteceu Na caminhada Mas ele foi lá E não conseguiu nada Ele volta e fala Não consegui Só que quando ele foi Ele falou pra ela Vai com ele Ela falou Não te largo Não peça pra eu Que daqui eu não saio É quando Deus Fala assim Você não pediu Aquilo lá pra mim Eu não ia dar Não Eu resolvi dar Você fala assim Não Desse jeito Eu não quero Se o Senhor Não for comigo Eu não quero a benção Se o Senhor Não for comigo Eu não quero promessa Se o Senhor Não for comigo Eu não quero milagre Porque maior que o milagre É a tua presença Maior que a promessa É a tua presença Maior que a benção É a tua presença Do que adianta Ter a terra prometida E não ter a presença De Deus Glória a Deus Você sabe porque Você fica triste Porque está de olho Que está faltando Algumas coisas Deixa eu fazer uma pergunta Para você Está faltando coisa Eu sei que está Mas está faltando Deus E como que Se não está faltando Deus Você está triste Como que não está faltando Deus Você está desanimado Como que não está faltando Deus Você quer parar É impossível Alguém que está com Deus Desanimar Ficar parado Ficar querendo desistir Porque uma pessoa Que está cheia de Deus É impossível Ela parar na caminhada Aleluia Ah porque eu não tenho isso Mas você tem Deus Eu não tenho água no deserto Mas eu tenho Deus O filho está morto Mas eu tenho Deus O filho morreu Mas eu tenho Deus O casamento só Deus sabe Como está Mas eu tenho A presença de Deus Na minha vida E na presença dele E na presença dele A tristeza é convertida Em alegria Aí o profeta vai junto O quarto do profeta Era andar de cima Porque Deus nunca vai tratar com a gente Não andar de baixo Nunca Ela fica embaixo O profeta sobe Ó Ele entra Fecha a porta Está lá em 2 Reis 4 Fecha a porta E ele começa a caminhar Dá para ouvir o barulho Dos passos de Eliseu Lá de baixo Ela não está vendo Mas Deus já está caminhando No quarto Você não está vendo Mas Deus está caminhando De repente Ele faz uma doideira Irmã Cecília Ele dentro de cima do menino Põe boca com boca Nariz com nariz Mão com mão Pé com pé Assim ó E está assim ó E o corpo do menino Começou a crescer É Deus falando Eu estou aquecendo Seus sonhos Eu estou aquecendo Seu filho Eu estou aquecendo Sua filha Eu estou aquecendo Seus pais Eu estou aquecendo Seu casamento Eu estou aquecendo Sua vida financeira Eu estou aquecendo Sua vida espiritual Eu estou aquecendo A sua vida Aleluia E aí Quando ele sai Escute Ela não está vendo nada Mas Deus está trabalhando Mais em cima Ela não está vendo nada Mas Deus está operando Porque não importa Se você está vendo O que importa É que você está crendo Eu não estou vendo Mas eu estou crendo Eu estou crendo O que ele está fazendo Eu estou crendo Que ele trabalha Em favor daqueles Que nele esperam E que esperam o Senhor Subirão com asas Como que de águia Corre Mas não se cansa Caminha Mas não se fatiga É todo aquele Que espera em Deus Ele sai do menino O menino espirra sete vezes Quantas vezes? Quantas vezes? Sete significa O número de Deus Da plenitude É Deus dizendo Chegou o meu tempo Na vida dessa mulher Sabe por quê? Lá atrás Ela construiu algo Com o profeta Ninguém viu Mas Deus viu Todo mundo esqueceu Até ela Mas Deus não esqueceu Deus não esqueceu Nada Deus não esquece Nada que você faz Para Ele Está tudo anotado No memorial Na hora certa Você vai ver o resultado Eu não me esqueci Do que você fez Para mim Continua acreditando O menino está ressuscitado E ela não está vendo Está lá embaixo O menino já ressuscitou E ela não está vendo Porque ela está lá embaixo Aí Eliseu desce com o menino Fala assim Teu filho O milagre aconteceu Sabe por quê? Ela não enterrou Deus está falando Não enterra não Aí Deus vai no ouvido de Eliseu E fala assim Eliseu Eu chamei a fome O capítulo que nós vemos Isso aqui é só uma introdução Para eu falar da mensagem agora É só uma introdução Agora é o capítulo que nós vemos Capítulo 8 E está assim E Eliseu disse para ela Sai daqui agora E vai quando você quiser Com a sua família Porque Deus chamou a fome Vai quando você quiser E a fome vai durar 7 anos Sabe por quê? A luta tem começo Tem meio Mas tem fim E ela saiu Sabe o que aconteceu com ela? Ficou pobre Perdeu tudo Ela era riquíssima Uma mulher rica Foi lá para a terra dos filhos teus Perdeu tudo Mano Dois anos Três anos Alguém olhava É pecado Deve estar em pecado Era rica Ficou pobre Comia do bom Agora está pedindo Agora tomou de favor Sei não Deve estar em pecado Deve ter feito coisa errada Cinco anos Seis anos Sei não E aí os críticos Eu acho que devia ter o mesmo espírito Dos amigos de Jó Vai ajudar a profeta? Vai Ajuda o homem de Deus Vai receber profeta na sua casa Vai ajudar o homem de Deus Vai fazer obra na igreja Vai aí Começou a fazer obra na igreja Olha a luta Começou a fazer obra na igreja Está passando prova Começou a ajudar na igreja Está com o celeiro vazio Começou a ajudar na igreja Está precisando de cesta básica Olha aí Não está conseguindo nem pagar o aluguel Começou a ajudar o filho Que é vindo na igreja Está vendo? Até seis anos E Deus só assistia em tudo Deus como pai Aquele nó na garganta Mas não pode fazer nada Tem um ciclo para fechar Está vendo? Falei para você não ajudar na igreja Falei para você não ajudar na igreja Para ajudar o resultado Falei para você não ajudar Sete anos Aí ela volta Para a terra dela O rei de Sunem Tinha amizade com Geazi O rei era apaixonado Pelo ministério de Eliseu E falou assim Geazi Fala rei Conta para mim as experiências de Eliseu O rei gostava de Deus Nós lemos agora aqui Capítulo 8 Conta as histórias de Eliseu Geazi Aí Geazi falou assim Você quer ouvir rei? Quero Olha rei Um dia Um dia rei Um dia Tinha um monte de gente Geazi está contando para o rei Quer ouvir rei? Quero Um dia Tinha um monte de gente cortando lenha E de repente o machado do moço afundou E ele gritou Ai meu senhor que é emprestado Foi E o rei está E o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Que ele chamou o profeta Falou Onde é que caiu? Caiu ali Fala onde caiu Mas caiu ali Ele pega um galho E joga um galho De repente o machado flutuou E o nome do senhor Foi glorificado Verdade Geazi Verdade rei Teve um dia Que o pessoal colheu lá Uma planta venenosa Colocou na sopa Tinha veneno Ia morrer todo mundo O que aconteceu? Morreu alguém? Não morreu ninguém Corrido de noite não O profeta veio Trouxe fajor Gou farinha E aí falou Pode comer Verdade foi E todo mundo comeu E se alimentou bem E ninguém morreu Mas o milagre rei É Teve um dia Deixa eu te contar Tinha um homem leproso Chamado Naman E aí ele veio lá Da Síria E de repente O profeta Alcibo Sete veio no Jordão No último mergulho dele Ele foi curado O rei está Verdade Agora deixa eu te contar A maior rei Qual é a maior rei? Um dia nós estávamos caminhando Uma mulher Aí ele conta a história Que eu contei para vocês Quando ele está contando Quem entra na sala? Ela Ela entra na sala Nós lembramos Em 2 Reis 8 Está ele contando Para o rei E fala Quem foi? É É É É É Quem? Ela 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 quem? A mulher que eu falei para o senhor Que ele ressuscitou o menino Olha o tamanho do menino Sete anos Está grandão O menino está grandão o rei Olha o bitero que ele está O rei fala É esse menino que ele ressuscitou? É esse rei É esse menino Aí Ela conta exatamente A mesma história Que eu contei para vocês aqui Contou igualzinha a história Aí o rei fala assim Restitui tudo para ela Ela havia se esquecido Do que ela fez pelo profeta lá atrás Mas Deus não esqueceu Ela havia esquecido Mas Deus não esqueceu Restitui Tudo Desde o dia que você foi Irmão Está contando juros sobre juros Correção monetária Juros compostos Ó Traz um oficial Assina aí o ofício Está no texto E restitui tudo Para ela Desde o dia que ela saiu Até o dia de hoje O senhor te trouxe aqui Aleluia O senhor te trouxe aqui para dizer Eu vou restituir Se você acreditar Se você não enterrar Aleluia Se você não desistir E na hora da fome Não desista A luta não te define O que falaram de você Não te define Ah, mas eu comecei a ajudar Na igreja Piorou Continua ajudando Não pare O senhor está dizendo assim Não pare Não pare Pastor João Não pare Irmã Dina Não pare Não pare Mariana Lu Não pare Não pare Minha irmã Porque Deus Ele fecha os lábios Mas não fecha os olhos Ele está vendo Tudo O que está sendo feito E ele está escrevendo Num memorial Se você desistir Você não vai viver O milagre Se você enterrar Você não vai viver O milagre Deus está falando Quer viver algo grande Construa algo grande Você pensa que construir Um quarto é fácil Você sabe porque Que ela construiu um quarto Jesus falou assim Quando você quiser Ter um momento De intimidade comigo Não é entra na casa É entra no teu quarto Fecha a porta Primeiro você entra Depois você fecha a porta Sabe o que está acontecendo? Alguns estão até entrando Mas a porta está ficando aberta Fecha as brechas Fecha tudo Se a porta estiver aberta Irmã Cecília O que está fora Pode entrar Sim ou não? E o que está dentro Pode? Tem gente com a porta aberta Perdendo valores Perdendo princípios Aí está abrindo a porta Aí entra qualquer um Entra gente que não é para entrar Sai gente que não é para sair Deus está falando Fecha a porta Entrou Entrou Entrei Fechou a porta Fechei Agora Acha o secreto do quarto Não é entrar só E o secreto Nesse quarto Tem um lugar secreto No quarto Tem um lugar secreto Você tem que achar Se eu falar assim Aqui tem uma porta secreta Vai dar trabalho Porque vai parecer Que é uma parede Não sei se você já viu nos filmes Aquelas portas secretas Não é qualquer um que acha É só quem sabe E se você vai entrar Primeira vez Vai dar trabalho Para achar essa porta Para você achar o secreto Do quarto Porque no secreto Do quarto O pai está lá O pai está oculto No secreto Quando você entra No secreto O pai te vê Ei Não é o pai Espera Por que ele não falou O pai te ouve Ele falou O pai te vê Ele não falou O pai te ouve Você não entrou Você não entrou para orar Sim ou não Não era para falar O pai te ouve Ele fala O pai te vê Sabe por que Deus quer ver você No lugar da oração Deus passa o olho E fala Ele fala Não vi ela hoje Não vi ele hoje Deus fala Eu vim para o meu lugar Esperar ele Mas ele não veio Eu vim para o encontro Mas ela não veio Eu vim Mas não chegou aqui Cadê fulano Cadê fulana Onde é que você está Marcos Rogério Cadê você Cadê você Não foi Aí Deus falou Não veio Tá bom Deixa eu ir Porque ele não veio Eu vim para o encontro Mas você não veio E aí está assim E o pai te vê E te recompensa Deus está falando Como que eu vou te recompensar Se você não veio Para o lugar Secreto Eu estou te esperando No lugar Secreto Deus está falando Prepara um quarto Para mim Não prepara uma casa não Prepara um quarto Prepara um quarto De oração Prepara um quarto De meditação Só em você Não traz dinheiro Nesse lugar Luiz Não cabe a Mariana Nesse lugar Não cabe a Ivani É só eu Não cabe o Isaac A Rebeca Irmão João Nesse lugar Não cabe a Irmandina Irmandina Não cabe ele Só cabe você E Deus E ninguém mais É só você e ele E lá Ele te vê E te recompensa Lá ele vai te revelar Quem ele é E quem você é E o que você Veio fazer aqui na terra Vai te revelar Vai te revelar propósito Vai te revelar missão Vai te dar unção Para a visão Para você sair E fazer o que ele quer Amém Amém Ela construiu um quarto E ela não sabia Que aquele quarto Naquele quarto O filho dela Seria Ressuscitado Deus está falando Aquilo que você está construindo Para mim É exatamente ali Que eu vou fazer o milagre Aquilo que você está construindo Que ninguém está vendo Aquilo que você está No oculto Ninguém está vendo Ninguém está enxergando Ninguém vê nada Sabe por quê? Os grandes homens de Deus Foram moldados Em lugares escondidos Você lembra Quando Jonas orou Deus não fala com Jonas Deus fala com o peixe Senhor fala comigo Não vou falar com você Mas eu vou movimentar o peixe Jonas está orando E Deus movimentando o peixe Fala comigo Deus Não, não Falar com você é um detalhe Mas eu vou transformar O lugar que você está orando Enquanto você ora Eu não vou falar com você Mas eu vou transformar Sua casa Eu vou transformar Sua igreja Eu vou transformar Seus pais Eu vou transformar Esse homem duro Eu vou transformar Não pare de orar Porque eu não estou falando com você Eu estou movimentando O lugar de oração Aleluia Jonas aparece assim E alguém fala De onde você veio? Como explicar Que veio do peixe? O peixe já foi embora? Quem te trouxe? Ah, não vou nem falar Que você não vai acreditar Quem te colocou aqui? Tipo assim Você é afim de quem? Quem te colocou Nessa posição? Quem te colocou Nessa liderança? Quem te colocou Para dirigir culto? Quem te colocou Para pregar? Como explicar Que você veio do peixe? Quem te colocou Para cantar aí? Quem te colocou Nesse lugar aí Que você está fazendo E está vindo muita gente Deus está pura Quem te colocou? Sabe por quê? Quem ora Não vem por cima Quem ora Vem por baixo Quem não ora Vem por cima Mas quem ora Enquanto você ora Deus está te levando Para o lugar que Ele quer Enquanto você ora De repente Na hora certa Ele te apresenta Para as nações Ele te apresenta Para o mundo Ele te vai dizer Eu estou contigo E quem te ver Ele Ela É chamado E chamada Pelo Senhor Amém Aleluia Tudo que você precisa fazer É construir Um lugar Para Ele Ele está falando assim Construa um lugar Para mim Tudo que eu quero É sentir o seu calor É sentir o calor É sentir o seu É te ver lá É ouvir sua voz É ver as suas lágrimas Rolando Não por você De vitimismo Mas pelas nações Pelos filhos deles Que estão perecendo Eu só quero te ver lá Porque eu quero te encher Da minha presença Eu quero te envolver Com a minha glória Eu quero te dar A minha unção Eu quero Habitar Dentro de você E falar que tu és meu Que tu és minha E que eu te amei Com amor eterno E ninguém te arrebata Nas minhas mãos E operando eu Quem impedirá Diz o Senhor Aleluia Aleluia Saia daqui hoje Saia daqui hoje Com o desejo De construir um lugar Para Ele Saia daqui hoje Ei Saia daqui hoje Para dizer assim Eu vou abrir mão De uma refeição Ou eu vou abrir mão De duas refeições Em prol de Deus Eu vou passar mais tempo Com o Senhor Saia daqui hoje Indignado E fala assim Deus Eu não quero ver A minha igreja Do jeito que está mais Fala Senhor Eu estou cansado De ir naquele culto E ser a mesma coisa Jesus Abadara Abadacara Abadara Eu estou cansado Dessa frieza Senhor Começa comigo Deus Começa Deus eu estou cansado Dessa situação Dessa frieza espiritual Onde ninguém quer vir Nem para a escola dominical Deus Eu estou cansado Deus Eu quero ver algo diferente A incendia É o meu coração De paixão Por ti Acarabadarabadara Subdecomandararabaxi Sai daqui hoje Para construir um lugar Para ele Talvez Alguns Tu não vai entender A sua casa Talvez o namorado Não vai entender A namorada O marido Não vai entender A mulher Não vai entender Os pais Alguém não vai entender Mas não importa Fica tranquilo Constrói Fala assim Fala que nem Davi No salmo 132 Eu não vou dar descanso Para os meus olhos Eu não vou dar sossego Na minha cama Enquanto eu não construir Vamos ler Vamos ler Para eu encerrar Salmo 132 Vamos ler para eu encerrar Salmo 132 Para eu encerrar Chegar exatamente As palavras de Davi Salmo 132 Verso 3 Não entrarei Na tenda Em que moro Nem subirei Ao meu leito Em que repouso Não darei sono Aos meus olhos Nem repouso As minhas pálpebras Até que eu encontre Um lugar Para o Senhor Morada Para o poderoso De Jacó Sai daqui hoje Com esse desejo De Davi Sai daqui hoje Com esse desejo De Davi E eu vou te falar Uma coisa Deus vai pegar Na sua mão A partir de hoje Que você e ele Vai fazer proezas Você e ele Vai saltar muralhas Você e ele Vai desbaratinar O inimigo Se ele vier Contra ti Por um caminho Ele vai correr De sete caminhos Ei Nenhuma arma Nenhuma arma Contra ti Prosperará Em juízo Tu as condenará Diz o Senhor Que te chamou Diz o Senhor Que te escolheu Porque tu és meu Fica com essa palavra Nessa noite Que o Senhor Que te abençoe E saia daqui Com o desejo De construir Um lugar Pro Senhor E só quem crer Dá glória pra ele Pastor João